Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Porque os famosos atores Alili Brahim e Sian e Sila Treklou foram ao hospital. Alili Brahim e Silla, os queridos atores da série Manet, imediatamente correram para o hospital com a notícia recebida. Os amigos comuns de atores de sucesso deram à luz e deram à luz uma filha. Alili Brahim e Silla também estiveram com seus amigos neste dia feliz. As enfermeiras, que limparam o bebê após o nascimento, o levaram para sua mãe. Alili Brahim e Silla também estavam na sala e ficaram muito felizes em ver a criança e o amavam o tempo todo. Vendo o amor do casal Alil Silla, que está em processo de casamento, seus amigos comentaram, Esperamos que você tenha um filho tão lindo. Quem sabe o quão lindo seria o filho de um pai bonito como Alili Brahim e uma mãe de olhos esmeralda como Silas. Desejamos uma boa vida ao recém-nascido e enviamos parabéns à família. Lembre-se que suas ideias são muito importantes para nós. Portanto, você pode compartilhar seus pensamentos connosco na seção de comentários do vídeo. Amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo. Ative as notificações para ser notificado sobre nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um comentário e curtir nossos vídeos. Se cuida! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho